E aí, como vocês estão? Nesse vídeo aqui eu queria fazer algo diferente Algo que faça você pensar Por que você joga de cabos? Por que? Qual o sentido de jogar sempre a mesma coisa? O sentido de matar os bonecos na sua tela? Acho que se um... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Esse vídeo aqui é só uma ideia que eu tive Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like E se inscreva no canal E qual é o motivo que eu fiz esse vídeo, cara? Eu quero... Tipo... Abrir a mente de vocês, entende? Abrir a mente de vocês Pra... Fazer as suas próprias regras, digamos assim, entendeu? É viver sua vida Tipo, não liga pra sua aparência Nem sua voz Nem sua altura Nem seu peso Porque... Porque... Isso realmente não importa As pessoas só... A sociedade só botam padrões E você segue se quiser Entende? Você faz o que você bem entender Você... É o protagonista da sua vida Isso é bem óbvio, entendeu? Sem dúvida? Tem dúvida E aí Dê as suas próprias regras E aí Tchau.